Fala galera, Vondro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu estou trazendo um vídeo bombástico, exatamente. Uma informação que pode nos dar dica do tesouro One Piece. Olha que coisa curiosa e essa informação vem do capítulo 1040. O que aconteceu? Deixa eu explicar pra vocês. Capítulo 1040, ou todos os capítulos de One Piece que saem sexta-feira, não é o lançamento oficial, é um vazamento. E geralmente a tradução é feita por fãs. Pode vir do coreano, ou pode vir da indonésia, muito dificilmente vem diretamente do Japão. Então pode acabar ocorrendo alguma perda na tradução. E em One Piece as traduções são muito importantes. No capítulo 1011 ocorreu uma coisa muito curiosa, ao qual a própria tradutora americana, a Viz, deixou passar uma fala importante. Então, geralmente os japoneses acabam soltando isso e falam, olha, o pessoal não percebeu isso daqui. Talvez o mais proeminente seja o Sandman no Twitter, que traz muitas entrevistas do Odo, ou pequenas passagens. Ele é japonês e ele traduz coisas de One Piece. E no capítulo 1011, o que aconteceu? O Kaido com o Luffy, ele diz o seguinte, quanto mais precária a situação, mais você ri. E quanto mais você ri, você... Três pontinhos. E o Luffy, aqueles pontos de interrogação. O que ele está falando? Então, quanto mais você ri, dá a entender que algo mais acontece com o Luffy. A tradutora oficial deixou passar isso, e só ficamos sabendo porque os próprios japoneses falaram, olha, vou colocar esse texto aí que é de suma importância. O que acontece quanto mais o Luffy ri? Agora, no capítulo 1040, tivemos exatamente a mesma coisa. Porém, dessa vez, a tradutora americana, a Viz, que lança One Piece lá nos Estados Unidos, trouxe um balão de fala, que eu acho que talvez seja o mais importante, dependendo, claro, da sua interpretação, já vou mostrar pra vocês, sobre o tesouro One Piece. Especificamente sobre Big Mom. E o que exatamente aconteceu? Big Mom, no capítulo 1040, após cair da ilha de Onigashima, ela começa meio que a culpar o Roger, ter pensamentos, o que é One Piece? Por que você não me contou onde ele está? Eu lembro muito bem que as traduções iniciais diziam, o ano também tem informações sobre ele? Até aí, tudo bem, sabemos que tem informações sobre One Piece, porque tem poneglyphes. Só que na tradução oficial, algumas coisas mudaram. Eu vou pegar aqui a tradução da Alpex, que está bem fiel com a original americana, e foi confirmada isso pelos japoneses, tá bom? Então eles estão falando que dá a interpretação, que sim, é uma coisa bem grandiosa. Que a Big Mom nessa parte, que ela pergunta se o ano tem uma informação, está errada. Na verdade, ela diz, parte dele também está neste país? Vocês entenderam a grandiosidade disso? Claro que isso é muito ambíguo, muito interpretativo, mas o que eu vejo aqui, parte dele também está nesse país, é parte do tesouro One Piece, não necessariamente uma informação, porque se fosse, pode ser um poneglyph? Bom, ela tem um road poneglyph, parte do tesouro está na ilha dela? Ela nunca mencionou dessa forma. Então, se parte do One Piece pode estar em um ano, o que isso quer dizer, galera? Pode ser que o tesouro One Piece necessite de se conectar todas as peças que faltam? Olha só, em 2019, Ichiro Oda disse, que o arco do ano em si, está conectado diretamente, com o último capítulo do One Piece. É o último capítulo. Ele também disse, que teria que ter muito cuidado, com o que iria revelar, para não acabar dando spoilers maiores, do que é o tesouro One Piece. Sempre imaginei que isso cairia, obviamente ali na jornada do Roger, com o Oden, mas depois veio a revelação do seu diário, confirmando realmente, que tem algumas informações para lá de curiosas, principalmente sobre Joy Boy, e a abertura das fronteiras. Não acho que o Oden escreveu o que é o One Piece, ou o que é a vontade dos D, mas o Oda foi bem cuidadoso em lidar com isso. Essa fala da Big Mom, parte dele também está neste país, abre margens para diversas interpretações. Um dos fatos mais curiosos do nome One Piece, que no japonês tem algumas interpretações diferentes. Temos o One Piece, que é a forma que eles pronunciam o One Piece mesmo, mas o Oda por vezes usa Hiragana, para escrever o nome do tesouro. Ele usou especificamente com barba branca, pela primeira vez, e curiosamente usou agora com a Big Mom também, a mesma forma de escrita para o tesouro. E essa interpretação, essa revelação do nome que está escrito ali, é a dica maior do que é o tesouro. Quando você lê dessa forma, você tem uma tradução mais ou menos de o tesouro escondido que conecta tudo, ou o grande tesouro One Piece, ou o tesouro que conecta todos os mares. Perceberam quantas interpretações temos em uma única escrita? Inclusive, é utilizado Hitotsu no nome japonês, e Hito sabemos que é humano, então temos mais uma interpretação aí perdida no meio do tesouro One Piece. Isso é um fato, tá galera? No próprio Japão, eles discutem muito isso, do que o Eiichiro Oda quer dizer quando ele utiliza esse nome para o tesouro. O tesouro que conecta tudo. É a dica principal para o que é o tesouro One Piece. Big Mom usou isso aqui, nesse ponto. Ela tem informações como Kaido, como Barba Branca, ela descobriu coisas lá em God Valley? É muito possivelmente que sim, ela tem algumas informações, mas não necessariamente deve saber as mesmas coisas que o Kaido ou Joy Boy. E por que? Eles estavam na mesma tripulação? Bom, pensem em Robin. Robin sabe tudo do que está nos poliglifes, mas nunca contou para ninguém. Então, não necessariamente precisam compartilhar todas as informações. E quando você olha para essa tradução de One Piece, vamos direto ao ponto que o tesouro, é algo sim que permite conectar o mundo de alguma forma. Seja unindo todas as raças, seja sendo um dispositivo que você pode remodelar todo mundo. Eu acho que One Piece parece que foi realmente montado no século perdido para ser uma grande rota onde as pessoas competem para alcançar o tesouro. Mas a forma geográfica do mundo de One Piece parece ser um pouco simétrica demais, se pudermos falar assim. Então o tesouro One Piece pode ser um dispositivo em que você acaba reconfigurando todo o mundo. Por que as armas ancestrais se fazem necessárias? Bom, não sabemos o que é Uranus, mas Pluton, muito possivelmente para a destruição da Red Line e os Reis dos Mares. E Poseidon, por que ela é importante? Eu creio que Poseidon vai ser utilizada para destruir os Calm Belts, que é onde tem os ninhos de Reis dos Mares. Então, muito possivelmente, eles vão acabar com os Calm Belts, liberando o mar, acabando com a grande rota também. Agora Uranus vem para a terceira parte que não sabemos qual é. Eu acho que essas duas armas vão ser usadas nessa forma. Então, galera, temos essa nova tradução de Big Mom questionando se One Piece também está em One. Eu acho isso de suma importância. Por isso que eu estou fazendo um vídeo especificamente de um balão de fala. De um balão de fala, cara. Isso é incrível. Eu até chego a pensar aqui nesse ponto, que talvez seja isso que o Roger descobriu em Left Tail. Que talvez eles tenham que viajar por todo o mundo novamente para juntar os pedaços. E com isso fazer uma única peça. É por isso que o Roger fez toda uma nova geração persegui-lo. Todo mundo é velho demais para fazer a viagem duas vezes. Ele precisava de uma nova geração para fazer isso. Ao contrário de Roger, Robin já vem juntando os fragmentos. Muito possivelmente o rio Poneglyph. O Oden talvez não teve a interpretação que a Robin vai ter ou mesmo o Hara. E aí acabamos retornando até naquelas palavras do Raid. Talvez eles tenham uma interpretação diferente da deles. É preciso pegar todas as peças de unir para o tesouro One Piece e ter algum significado maior. Eu gosto muito de conectar essas duas coisas. Big Bon dizendo que o One Piece está aqui. E Oda dizendo que o arco do One está diretamente conectado ao último capítulo da série. Então está aí meus amigos, uma informação quentíssima que acabou de sair na tradução oficial. Eu sempre recomendo. Saiu na sexta? Você leu? Curtiu? Pô, vai no domingo e lê de novo porque acaba mudando algumas coisas. Tem um balão de fala que até hoje me incomoda bastante também que foi sobre Yamato. Conversando com Momonosuke e dizendo que os dragões, dragões no plural, têm tal poder. E conhecemos apenas um único dragão que é o Kaidou. Momonosuke veio na sequência ali com sua fruta artificial. Eu esperei se é a tradução oficial e é realmente dragões no plural. E o que isso quer dizer? Bom, talvez tenhamos um conhecimento maior sobre os dragões que talvez foram uma raça extinta ligada aos Onis. São muitas variáveis. O One Piece, galera, se tornou realmente uma série onde um único balão de fala pode acabar abrindo margens para teorias ou mesmo para você antecipar o que vai acontecer. E esse balão da Big Mom eu considero um dos mais importantes do arco do ano junto com aquele do Kaidou ligando Luffy. Ah, quanto mais ele ri, mais algo vai acontecer. Tá bom? Então é isso que eu queria atualizar para vocês. Talvez o ano tenha uma parte do tesouro One Piece. O que isso quer dizer? O tesouro que conecta tudo. Qual teoria você consegue formar disso? Eu acho que pode ter a ver com aquele Log Pose congelado que surge na abertura do anime. Que eu chutei que poderia ser um Log Pose congelado apontando diretamente para God Valley. Afinal, uma ilha que desapareceu do mapa. Como você vai chegar nela se ela não existe? Um Log Pose que foi congelado e sua seta sempre estará apontando para essa ilha perdida. Aonde? No espaço? No tempo? No fundo do mar? O Chique levitou ela? Pode estar em qualquer lugar. Mas eu acho que o tesouro One Piece pode estar conectado diretamente a esse pequeno spoiler dado pela abertura do anime com um Log Pose triplo congelado. Também pode ser realmente um fragmento do tesouro One Piece ao qual o Oda disse que teria que ter cuidado para não mostrar o que é o tesouro. E é isso meus amigos. As coisas estão ficando malucas em One Piece. Eu espero que vocês tenham gostado de serem atualizados com essa informação. Se vocês gostaram, então deixe um like para eu saber se eu continuo novo fazendo esses tipos de vídeos. Eu acho de suma importância para qualquer voz saber dessas coisas. Tá bom? É isso. Até a próxima, hein? Valeu por assistirem. Fui.